Eu quero mais um sentimento que me leve para o alto Eu acho que a vida é bem melhor A cada amanhecer do sol Que tal então acordar cedo? Às vezes não paro de cantar Essa canção é pra você Que não consegue se encontrar Que tal achar uma saída Onde não soube procurar A solução nos seus olhos Você olhando pros pais Não viu passar o amor Não viu passar a minha alegria Já foi, já era Que tal então recomeçar Pois amanhã tem mais um dia Já foi, já era Que tal então recomeçar Pois amanhã tem mais um dia Eu quero mais um sentimento que me leve até você Só você A vida é bem melhor A cada amanhecer do sol Que tal então acordar cedo? Às vezes não paro de cantar Essa canção é pra você Que não consegue se encontrar Que tal achar uma saída Onde não soube procurar A solução nos seus olhos Você olhando pros pais Você olhando pros pais Não viu passar o amor Não viu passar a minha alegria Já foi, já era Que tal então recomeçar Pois amanhã tem mais um dia Já foi, já era Que tal então recomeçar Pois amanhã tem mais um dia A solução nos seus olhos Você olhando pros pais Não viu passar o amor Não viu passar a minha alegria Já foi, já era Que tal então recomeçar Pois amanhã tem mais um dia Já foi, já era Que tal então recomeçar Pois amanhã tem mais um dia Tem mais um dia Tem mais um dia Tchau 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 Tchau